E aí galera, muito boa noite pra você, tá chegando a hora, hein? Chegou a hora gente, a cidade do São João na sua Caraíbas FM E já tem cantor no ar, hein? Pra vocês, bem pra vocês o São João de Descer, vamos lá! Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestrozado na madeira A sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei, batando a fome com tareco e mariola Fazendo verso, dedilhado na viola Por entre os pecos do meu velho vassoural Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestrozado na madeira A sua arte criou muito mais de 10 Que São João lindo pra vocês aqui na sua Caraíbas FM Pra vocês lá, Felipe Rodrigues, diretamente da cidade do São João Vamos curtir! E toma o chão! Vamos recordar mais um assim! E aí, tá só jogo! Essa machuca, viu? Caraíbas! Quando a saudade vai de coração da gente É gavenho de corria, um grão de amor Não tem conversa, nem cachaça, que dejeito, nem o amigo do peito Que segura o Chororo! Que segura o Chororo! Quando a saudade vai de coração da gente É gavenho de corria, um grão de amor Não tem conversa, nem cachaça, que dejeito, nem o amigo do peito Que segura o Chororo! Que segura o Chororo! Que segura o Chororo! Diz aí Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem Bora cabelo Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O cabra pode ser valente e chora Tem meio mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança do beijo e chora O cabra pode ser valente e chora Tem meio mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança do beijo e chora Quando a saudade vai de coração da gente E pega a beijo e curtir o beijo e chora Não tem conversa nem cachaça Que de jeito nem o amido do perno Que seguro chororô Que seguro chororô Que seguro chororô Saudade já tem nome de mulher Chega, dói, viu? Só pra fazer do homem Só pra fazer do homem Só o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O que bem quer O cabra pode ser valente e chora Tem meio mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança do beijo e chora O cabra pode ser valente e chora Tem meio mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança do beijo e chora Eita coisa maravilhosa Bora, Região Sejam todos bem-vindos Mais um Arraiá Mais um São João de Ircê Que Papai do Céu possa abençoar essa temporada E que vocês possam ter muita saúde Pra que a gente viva juntos Momentos assim, né, Júlio? Um cheiro pra vocês Todos vocês aqui presentes, viu? Vamos nessa, meu povo Um cheiro pra vocês Vamos nessa aqui Pra lembrar as nossas histórias Do nosso sertão Todo mundo sabe cantar Quem souber, canta com a gente Quem não souber, aprende agora, viu? Vamos lá! Coisa boa é namorar Estúdio móvel Caraíbas FM Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se a veste não A lagarta arrasteja até o dia que criaza Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da tua casa Se a veste não Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não Se a veste não Se a veste não Se a veste não Observe que vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai É que suar Vamos lá! Coisa boa é namorar Segundo! Vamos lá! Entra São João, amor Se a veste não Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nadinha, né? Se a veste não Amanhã ela para na porta da tua casa Se a veste não E essa fala a verdadeira história Que nós passamos Se a veste não Tudo pode acontecer, né? Coisas boas, coisas ruins E assim a gente vai seguindo Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo Meu amigo, volte! A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não E observe, observe Observe que vai subindo A ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto Pra ir mais alto vai É que suar Oh, ou... Chalala Oh, ou... Chalala Coisa boa é namorar Caraíba! Música Música Vambora, Raí! Música Segura o baixinho! Atenção Yasmin! Tiago é o pai, né? Seu pai te espera aqui atrás do palco? A Yasmin que tá aqui, né? Alô, Tiago! Pai da Yasmin! Música Ela tá aqui, né? Estúdio Móvel Caraíbas FM Eu não quero sair mais Obrigado, Jack! Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Obrigado, Jack! Obrigado, Jack! Tchau, gente! Obrigado, meu povo! Beijo no coração! Fiquem com Deus! Estúdio Móvel Caraíbas FM Tá aí pra vocês, show maravilhoso! Claudinho do Acordeão aqui na sua Caraíbas FM A Rádio Oficial do São João Estúdio Móvel Caraíbas FM Tá aí, Caraíbas FM A Rádio Oficial do São João Na cidade de São João pra vocês A partir de agora, se prepara Que ele tá chegando Se prepara Com vocês Raí Raí sai a rodada Caraíbas Caraíbas Estúdio Móvel Caraíbas FM Estúdio Móvel Caraíbas FM Música O nome sai da mente Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Uma olha pandido Dizendo não para, não para O gemendo com olha manhoso Quem é da Bahia, joga a mão pra cima E canta aí que eu quero mais Caraíbas Esperar a mão da sua É pro chão de cadeira É na palavra Como saudade de te deixando De medo a sua boca E chamar de sabada Esperado Vai dois suado Mãozinha lá pra cima Todo mundo vai pro lado Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro O que é isso? Sai na roda Meu cheiro tá grudado no meu Convertido Não me sai Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com uma olha pandido Dizendo não para Tô gemendo com olha manhoso Galera de vencer Canta pra mim que eu quero Caraíbas Eu tô com saudade de meia De medo a sua boca E chamar de sabada Desperado É pro chão de cabelo É da palavra Eu tô com saudade De medo a sua boca Que chama de sabada Desperado É pro chão de cabelo É raiz Sai a roda Cadê o bracinho pra cima Cadê o bracinho pra cima Levanta a mão Levanta a mão Me dá um grita Agora vai embora Vou deixar sair dele Tá pôndo a raba Dessas meninas Versão brasileira Quem gostou do Raíssa Rodana já sabe o que fazer Bozinha pra cima A gente vai terminar Do jeito que começou aqui Pra um lado Pro outro Todo mundo Todo mundo Todo mundo Pra ficar bonito Caraíbas Versão brasileira Não para Não para Eu vou aí Eu vou aí Quem gostou do Raíssa Joga a mão pra cima Pra cima E canta Um gol Desperado Desperado No norte É pro chão de cabelo É raiz É raiz Eu vou aí Eu vou aí E a mãozinha E a mãozinha E a mãozinha E a mãozinha dando chão Pra lá Pra cá Obrigado 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 Valeu Que show E a mãozinha É raiz Que show lindo Gente Aí sai a rodada Com o seu repertório Eletrizante Finalizando o seu show Aqui na cidade do São João E claro, pela sua Caraíbas FM Com o nosso Estúdio Móvel Trazendo os melhores momentos pra vocês Caíque Araújo Essa é o mesmo Com você Aqui nessa noite maravilhosa Caraíbas Estúdio Móvel Caraíbas FM Caíque Araújo É o mesmo É com vocês aqui na sua Caraíbas FM Diretamente Da cidade do São João Gente do céu Que festa maravilhosa É Pra você, Caraíbas FM Na central do São João Olha, já se passaram por aqui No palco Primeiro começamos com o desfile das carroças Aqui pra vocês Na central do São João No palco aqui da cidade Nove horas passaram aí Felipe Rodrigues Também passou por aqui o Claudinho do Acordeon Acabamos de curtir Raíssa é rodada com um show eletrizante O repertório, gente Que tá um friozinho Mas sinceramente Tá um calor danado Uma vontade de dançar o forró Olha E daqui a pouquinho pra vocês Tem unha pintada Viu? Eu vou deixar vocês só com gostinho aí Pra vocês ouvirem Eles passando o som Se liga Ó Eita, meu Deus Se prepara Que unha pintada Daqui a pouquinho pra vocês Ao vivo Pela Caraíbas FM Gente, sinceramente Eu nunca vi Uma festa Tão linda Como essa Alô Meu prefeito Elmo Vaz Meus Parabéns Tá decretado A cidade do São João Um fenômeno Pode ter certeza Que já tá decretado Ano que vem Tem novamente Aqui no estádio Joviniano Dourado Lopes Meus parabéns A toda a produção Dessa festa maravilhosa Muito obrigado Pela audiência de vocês Obrigado por estar curtindo Aqui na cidade do São João Gente E se prepare Viu? Que daqui a pouquinho Tem unha pintada Pra vocês Barões da pisadinha E pra fechar Essa noite maravilhosa Tem Gil Vasconcelhos É É a Caraíbas FM Diretamente aqui Da central Do São João Pra vocês Na cidade do São João Né gente? Que bom ter vocês Comigo aqui Muito prazer Eu sou o Caícaraújo Pra você que tá chegando agora Eu sou o Caícaraújo E vocês gente Que tá curtindo em casa Vai mandando mensagem aí No WhatsApp No sete quatro nove Nove oito oito Trinta e dois quatorze Viu gente? Nove nove oito oito Trinta e dois quatorze É o WhatsApp da Caraíbas FM Pra você mandar sua mensagem Dizer a cidade De onde você tá curtindo a gente Daqui a pouco eu tenho Unha Pintada Pra vocês Aqui Eu vou deixar uma musiquinha Só pra ficar no clima Tá bom? Se liga aí Se liga aí Tá chegando pra vocês Unha Pintada Na Caraíbas FM Ó é meia noite e cinquenta e cinco Hein gente? Meia noite e cinquenta e cinco Pra você aqui na sua Caraíbas Muito prazer Eu sou o Caícaraújo Caícaraújo Aqui com você Levando todas as emoções Do São João Hein gente? Rapaz Que festa maravilhosa É essa gente? Gente Quero dizer pra vocês aqui ó Que amanhã tem muito mais Hein? Não acabou ainda não Mas já vou passar pra vocês aqui O repertório de amanhã A programação Ó Começa às treze horas No Barracão Zé Bigode Ninjas do Guento Logo mais Às quatorze Tem Amor Bandido Meus amigos aí Magno Um abraço pra vocês Tudo de bom? Tamo junto Também vai ter Alex e Axel Logo mais às dezesseis horas Dique Costa Logo mais às dezessete horas Tailana Enfeitosa Logo mais tem Quina Rodrigues E pra fechar o Barracão Zé Bigode É Calma aí É pra fechar o Barracão Zé Bigode Às dezenove horas Ele Luiz Caldas É Atração esperada do Barracão Zé Bigode E na Aqui amanhã mesmo ó Dia vinte e três Palco do Cidade do São João Luan Gonçalves pra vocês Logo mais tem O Ania Deise Marcos e Beluti A Seressa da Clessinha E pra fechar com chave de ouro Dizendo eles Que vão ficar até cinco e meia da manhã com vocês Lamba saia É rapaz Vai ser massa demais viu E aí Tá curtindo de onde? Nove 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 oito oito Trinta e dois quatorze Um abraço pra todos vocês Muito prazer Eu sou o Caio Caraújo Obrigado pela sua audiência viu Você tá na Cidade do São João Você tá na Caraíbas FM Olha estamos aqui viu Com ele Com o melhor O Estúdio Móvel Estúdio Móvel Caraíbas FM É rapaz Aqui a Caraíbas é assim A Caraíbas é primeiro lugar em audiência Em todo lugar viu Um abraço a turma do Camarote Prime Que festa maravilhosa Todo mundo aqui curtindo hein gente Rapaz Falta pouco Falta pouco Daqui a pouco pra vocês Vamos lá Eu vou deixar a Jotinha chamar essa Chama pra nós Jotinha Pintada Estúdio Móvel Caraíbas FM Romantismo Romantismo Um show comovente Tocante E dramático Você vai recair Você vai recair E será condenado Quero ser condenado Condenado a viver o show da sua vida Unha pintada O gostosinho Caraíbas Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo Cheio de bebida Ó seu polícia Prenda essa bandida Alô Ines Gostosinho Chegou Prepara o copo Prepara as emoções Jama Caraíbas Vamos se abaixar Na gente E mais uma vez Ela feriu outro soldado Peguei-se uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é Mas é primária Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo Cheio de bebida Ó seu polícia Prenda essa bandida Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo Cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Prepara as emoções E enche o corpo Bora ir descer Bora minha Bahia E mais uma vez Ela feriu outro soldado Peguei-se uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é Bora minha Bahia Alô polícia Que me afogou no copo Cheio de bebida Prende essa bandida Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com minha vida Eu quero justiça Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo Cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Show! Gente, boa noite Obrigado pelo carinho Um show do gostosinho Você já sabe como é É muita sofrência Quem tá apaixonado Se declare E quem tá sofrendo Enche o copo Bola de música nova Do CD novo Você só vem o seu contato Com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Nos braços dela Que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Estúdio móvel Estúdio móvel Caraíbas FM Prefeitura municipal de direcê Prefeitura municipal de direcê Meu prefeito É o meu vaso Gente, infelizmente chegou o meu horário Viu? Mas a festa continua em alto nível Com barões da pisadinha A galera já tá ali só esperando Viu? É só dizer ok Obrigado, viu, mulher Obrigado pelo carinho Tá bom? Obrigado aí por tudo Vamos fazer o seguinte Oi Quem não baixou o CD do Gostosinho Novo De São João Baixe Porque as músicas Tão a sofrência Do filho da porra Ouça a letra Dessa música assim Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Que meia língua Com o bem de o céu Só raparigava Fudeu Que meia língua Com o bem de o céu Saudade de esse Seu corpinho no meu Chama Caraíbas Melhor tá solteiro Tomando uísque Melhor tá solteiro Tomando uísque O que tá namorando Tá amarrado Deus te livre Chama Aperta Com o sozinho Ao viver Esse é o baile Outra Ouça a letra Dessa música Pra você Que não consegue Esquecer o seu ex E de madrugada Vai nos stories dele Pra ver quem ele pegou Pra ver quem ele Tá beijando Mulher Toma uma decisão Se você não consegue Esquecer ele Não olha os stories dele Se você não tem maturidade Nem coragem Pra parar de seguir ele Peça ele pra te bloquear Sucesso novo do gostosinho Bora Ouça a letra dessa música Graça a letra da arquibancada Deus abençoe E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar a sua atenção É que o meu coração Ainda tem precisos de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais a minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente Cante, deixa, deixa, deixa Eu sou imaturo Eu sou imaturo demais Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais Eu sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Olha o recado, olha o recado Alô, polícia Prenda essas mulheres bandidas aí Que dá pra fazer os cabras sofrerem Vai, vai, chama É o nome de Júlio, produção Espida, produção Mais uma vez ela feriu outro soldado Nem cresceu a lei pra que machucar os coitados Que não tá traindo bem Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é primária Chama, deixa, deixa Alô, polícia E ó, seu polícia Alô, polícia Brinda essa mulher que acabou com minha vida E me afogou no topo cheio de bebida Ó, seu polícia Eu quero justiça Chama Alô, polícia Brinda essa mulher que acabou com minha vida E me afogou no topo cheio de bebida Ó, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Obrigado, Inercer, obrigado, gente Gente, fica aí com os barões da pisadinha Deus abençoe, obrigado pelo carinho Até a próxima, Inercer, valeu Estúdio Móvel Caraíbas FM Estúdio Móvel Caraíbas FM Pessoal, show de bola, hein? Um repertório excelente pra você sofrer, amar e beber, viu? Ô, gente Bom demais estar com vocês aqui Ah, mas chegou meu horário, viu, gente? Um beijo carinhoso do Caí Caraújo pra vocês E ó, prometo que amanhã tô de volta com mais repertório bom pra vocês aqui Lembrando, viu? Amanhã começa o Barracão Zé Bigode com ninjas do gueto a partir das 13h Logo depois tem Amor Bandido Alex e Axel Dick Costa, Tailane Feitosa Kina Rodrigues e também Luiz Caldas Às 19h E logo mais, às 21h30 Tem Luan Gonçalves Iniciando aí nos palcos da cidade do São João aqui de Inicê O Ania, Deise, Marcos e Beluti Seressa da Clecinha E Lamba Saia fechando essa noite aí Maravilhosa de quinta-feira Gente Um beijo do Caí Caraújo Vou ficando por aqui Vou deixando aqui o recadinho da Caraíbas pra vocês, tá bom? Ó, lembrando Amanhã você tem um encontro marcado comigo, tá bom? Aqui na sua Caraíbas FM Caraíbas É, rapaz Tchau, tchau Até amanhã